Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Renato Gaúcho elogia Cavani, mas reforça, muito caro para o Grêmio. O Grêmio teve mais um resultado negativo no campeonato brasileiro, desta vez um empate em casa contra o Fortaleza 1x1. Na partida deste domingo, o ataque criou pouco e a expectativa pelo atacante uruguaio Edson Cavani aumenta, porém não para Renato Gaúcho. Para ele, o jogador é de alto nível, porém muito caro para os cofres gremistas. O Cavani é um jogador que todo mundo gostaria de ter, mas é um atleta muito caro para o Grêmio. Ele é um sonho de todo o treinador, jogador diferenciado e de Copa do Mundo, mas não vamos sonhar, tivemos uma outra conversa. Mas os números são muito altos, talvez um Flamengo teria condições de contratar Cavani. No caso do Grêmio, é muito difícil. Nós sempre tivemos os pés no chão, infelizmente. No momento, ele é muito caro para o Grêmio, firmou o comandante durante a coletiva de imprensa. Renato também aproveitou o momento para lembrar que o time está devendo. Renato também, a força da saída do atacante Everton Cebolinha, que deixou o clube recentemente. Para ele, o ataque não é mais o mesmo desde então. Você não vai manter sempre o mesmo nível. Só dá para fazer isso se você manter sempre o mesmo time, o mesmo elenco. Quando entrar um jogador novo, leva tempo para que ele adaptar a equipe. Não podemos esquecer que perdemos a nossa grande referência, que era Everton. Que era um jogador que desequilibrava, que abriu espaço na defesa adversária. Não é da noite para o dia que jogaremos futebol de alto nível. Reforçou o treinador. Outro foco agora do Grêmio é na partida pela Copa Libertadores da América. O tricolor gaúcho encara a Universidade Católica pela terceira rodada do grupo. E precisar somar pontos para se manter bem no torneio continental. E seguimos esperando Cavani no Grêmio. Seria um sonho realizado para toda a torcida gremista. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.